Abriu as portas o Spot Jovem no Parque Augusto Pólvora, um equipamento destinado aos mais novos que tem uma localização privilegiada junto às escolas, ao Pavilhão de Sampaio ou ao Skate Park. Inaugurado na tarde de 24 de abril, o Spot Jovem dispõe de sala de reuniões e formação, sala multiusos, espaço de leitura, espaço de convívio, acesso gratuito à internet e equipamento informático. O novo espaço vai desmobilizar atendimento de proximidade a estudantes, artistas, empreendedores ou associações juvenis. Tem ainda um balcão da rede Ponto Já, no âmbito de uma parceria entre a Câmara Municipal de Sazimbra e o Instituto Português de Desporto e Juventude, como explicou Vítor Pataco, o presidente do IPDJ, durante a cerimónia de inauguração. Bom, hoje notas muito breves. A primeira, de facto, de satisfação, satisfação por estarmos aqui em parceria com a Câmara a celebrar a inauguração deste Balcão Ponto Já, num espaço absolutamente fantástico como é este aqui, deste parque, e que traz valor acrescentado. Satisfação por isso, porque é o nosso 54 Balcões Ponto Já, e este tem um significado especial, porque no fundo está inserido num espaço muito bonito e de acessibilidade, diria, fácil para os jovens, e isso é muito importante para que seja bem sucedido esta assinatura, este protocolo e esta parceria. O presidente da Câmara Municipal, Francisco Jesus, salientou a importância do Spot Jovem na continuidade do trabalho que a autarquia tem vindo a fazer na área da juventude, no nosso concelho. Nós hoje estamos aqui a inaugurar um espaço, num espaço que já ele, por si só, é uma referência no nosso concelho de Zimbra, uma referência para todas as faixas etárias. Houve o cuidado, ainda no mandato anterior, de um esforço que foi quase Hérculo para conseguir colocar em prática este equipamento, o Parque Augusto Pólvora, aliás, permitam-me dizer que foi talvez a última grande obra que o Augusto Pólvora, e daí também essa atribuição do seu nome, conseguiu implementar no concelho de Zimbra, mas foi de facto um ganho muito grande para a população do concelho de Zimbra. Tem a vantagem, como o presidente do IPDJ aqui o referiu, de estar perto dos estabelecimentos de Zimbra, e nós temos tido uma, eu diria, uma política, não no sentido mais uma vez pejorativo da palavra, de tentar que os nossos jovens, e quando digo os nossos jovens, num sentido lácteo e nas mais diversas gerações que já passámos, não tenham um conceito institucionalizado, portanto formalizado numa estrutura muito concentrada, com competências, com objetivos, com definição clara de quem são aqueles que são os seus representantes, mas sobretudo deixar, sabendo de nós, a dificuldade que isso representa, e esta equipa sabe bem a dificuldade que representa muitas vezes quando queremos fazer este tipo de projeto, que é deixar um pouco à liberdade daquilo que são os nossos jovens, das várias tribos, poderem implementar aquilo que é efetivamente os seus gostos, as suas motivações, aqui no nosso concelho. Presentes na cerimónia estiveram a variação, presidentes das juntas de freguesia, representantes da Assembleia Municipal e do IPDJ. A animação esteve a cargo do DJ Johnny Day e da Associação Sui Generis. Esta iniciativa faz parte do programa de comemorações do 25 de Abril, no Conselho de Sesimbra. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.